Música Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa tarde de quarta-feira, aqui na Santa Cruz, aconteceu um acidente de trânsito na rua Teófilo Dias de Toledo com a rua Rui Barbosa. Segundo informações, o Fusca subia a rua Rui Barbosa, sentido centro-bairro, momento em que foi fazer a conversão à esquerda e teria entrado em frente à moto, chocando-se violentamente. Nós fomos acionados, fio 90, que havia um acidente na Rui Barbosa com um cruzamento sentido centro-bairro, e que no local os envolvidos eram um carro e uma moto. Ao chegar no local, a gente constatou que os veículos estavam danificados, duas vítimas foram socorridas ao PS, hospital local, pelo SAMU, e estamos aguardando a perícia chegar no local para acabar de fazer a ocorrência. Muito obrigada. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Música Música